Ei, ô, e aí, ei, cuzão, dá uma atenção aí, viado, cê viu agora daquela mina, virou mercenária das baladas, ladrão, tá viciada no fluxo Aí, DJ D, procede as ideias, vai roubar a cena mesmo, doidão, isso aqui é Tank Life, solta pra ela Ela toma um banho, se arruma e maquia, tá toda cheirosa Tira aquela selfie, tá linda, hashtag party, hoje a noite é nossa É amante das noitadas, safada, piranhona, vai, quica, mexe, rebola no baile, depois na cama Faz loucura sem pinça, só quer curtir a vida, vai, desce, sobe, balança com mais três ou cinco amigas Tá pronta pro combate, ligo favela pro fight, dê um toque no zap, é esquema pra mais tarde Vai brisa na nave, curte essa viagem, oi, delira, fica louca com a potência dos gatos Desce, então sobe essa bunda gostosa, pensa, tô bem gostosinho na minha piroca Então desce, balance, vai, olha pra trás, com o dedinho na boca, danada, me pede mais Então desce, então sobe essa bunda gostosa, pensa, tô bem gostosinho na minha piroca Então desce, balance, vai, olha pra trás, com o dedinho na boca, danada, me pede mais Piranha safada, se joga na cama, é o lança, é o lança, que faz tu mexer essa bundona É o lança, é o lança, que faz tu mexer essa bundona Noi safada, piranha, se joga na cama É o lança, é o lança, que faz tu mexer essa bundona É o lança, é o lança, que faz tu mexer essa bundona Desse jeito até cachorro vai chamar no grau de meio, ó, tá viado Terrível